Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família crochê e um pouco de tudo, Selly Milk. Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês uma encomenda, já, ó, a primeira, é... primeira encomenda do ano para panos de prato. Terminei com panos de prato e vou começar o ano com panos de prato. Aqui eu separei, aqui, uns panos, né, que eu vou estar fazendo, algumas linhas. Depois que eu terminar todas, eu mostro qual foi as linhas que eu usei nos barradinhos. Como não são muitos barradinhos, então dá pra eu estar mostrando aí as linhas que eu vou estar usando, falando aí pra vocês, tá bom? E eu queria deixar também, gente, aqui nesse vídeo, é... Eu vou fazer um desafio com vocês. O desafio é... Pra vocês falarem nos comentários desse vídeo, você pode... Se quiser comentar a respeito dos barradinhos aí, pode comentar também o que eu tô fazendo. Mas é... Quantos panos de prato eu fiz no ano de 2023? Do começo do ano até o final do ano. Só não vai valer, se quiser assistir os meus vídeos desde o começo do ano até o último que eu postei sobre panos, vocês vão... Que tem vídeos aí que é... É... Embalando encomenda. Então, já são... Já estão em vlogs. Então, você vai assistir os meus vídeos que eu mostro os barradinhos. A... Únicos panos que não vai valer aqui é os de sainha de boneca. Esse daí não vai estar... Eu não contei quantos que eu fiz, tá? Então, eu vou estar contando a partir dos paninhos normal. E... Tem um pano também que eu fiz que é pano de chá. Também não vale esse. Só os panos mesmos com barradinhos normais, tá? Então, vai estar valendo. Você vai colocar aí. É... Assiste os vídeos. É... E vai valer um comentário só. Tá? Vamos supor que você vai pôr assim. Sueli, você fez um pano de prato. Então, vai valer essa sua indicação. Um pano. Ah, Sueli, você fez dois. Então, é um só. Então, pode comentar quantas pessoas quiser do sua família. Você usa quantas contas você quiser ir também pra comentar, que vai valer. Se você tiver três contas, você comenta com as três contas. Se tiver duas, aí eu comento com uma conta tanto quanto... Mas é um comentário. Quem acertar exatamente a quantidade que eu fiz, eu vou estar dando 30 reais no Pix, tá? Vou fazer um Pix pra você de 30 reais. Se tiver mais de duas, uma, três, quatro pessoas que acertou, aí eu vou fazer o sorteio entre essas pessoas pra ver quem vai levar o Pix de 30 reais. Tá bom? Então, valendo aí pra você que quer participar. Tá bom? Então, vou fazer os meus barradinhos. Na hora que tiver tudo pronto aí a produção, eu venho mostrar pra você. Pessoal, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui. Tá um dia meio... Mas acho que a imagem tá boa aí pra vocês, né? Hoje é sábado, dia 13. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês pra mostrar, né? Essa encomenda que eu fiz de panos de prata aí pra minha cliente. Gente, que ela é de... Ai, não lembro agora, gente. Mas é uma cliente nova. Primeira vez que eu tô fazendo esse pano pra ela. E... Eu queria já deixar um recadinho aqui, já no começo do vídeo, né? Pessoal, eu tô fazendo um desafio. Vou fazer, né? Começar por esse pano aqui. Um desafio pra vocês falarem aqui um comentário nesse vídeo aqui. Se vocês quiserem fazer um comentário a respeito do pano, você pode fazer. Quantos... Eu queria que vocês falassem pra mim, assim, quantos panos vocês acham que eu fiz no ano de 2023? Desde o primeiro vídeo que eu coloquei em janeiro de 2023, até o último vídeo que eu coloquei em dezembro. Aí, se vocês quiserem assistir aí, ó, fica à vontade pra vocês assistirem. Vai assistindo aos poucos, contando mais ou menos quanto vocês acham. Quem acertar em ciminha, eu vou dar um pix de 30 reais. Não é muito, mas é um modo aí que eu resolvi aí fazer essa brincadeira com vocês. Então, só que é um comentário por pessoa. Um número só. Você vai pôr ali, ah, ela fez um pano. Então, esse um seu vai tá valendo. Não adianta você pôr ali, ah, ela fez dois, três, quatro e pôr um monte de número. Não vai valer. Então, é um número por cada conta. Cada... Conta que você comentar aí. Você pode ter quantas contas você quiser e comenta com quantas contas você quiser. Mas é um comentário. Pode mandar a família, os amigos, todo mundo aí comentar quantos panos vocês acham que eu fiz no ano de 2023. Esse pano aqui não vai tá valendo, que já é a minha primeira encomenda do ano de 2024. Então, tá aí já um alerta pra você, ó. Já vai marcando aí. Quantos panos eu vou mostrar aqui pra vocês 2024? Vocês já vão marcando aí. Todos os vídeos meus de pano, vocês vão marcando pra quando chegar em janeiro do ano que vem, eu fazer essa mesma brincadeira com vocês, tá? Ou pode ser que eu faça uma brincadeira no meio do ano, não sei. Vamos ver aí como que vai ser. O único pano que eu já até falei num vídeo shorts que eu publiquei aí, que não vai valer, que são os panos de boneca, né? Das sainhas da boneca. E nem um pano de chá que eu fiz também, um barradinho também, não vai valer. É todos os panos desse, aqueles panos de felpudo que eu fiz, aqueles outros panos mais... Aqueles que eu vendi por um precinho maior também, que é uns panos maiores, da engoma têxtil. Então, todos esses panos vai valer, menos os de sainha da boneca e o pano de chá, que é um só também que eu fiz, tá bom? Então, os outros vai tá tudo valendo. Então, você põe aí no comentário, um comentário, tá? E já vai assistindo esse aí e já vê quantos panos que eu fiz aqui pra você tá falando também, tá bom? Então, lá, vamos lá. Esse pano aqui, gente, ó, a minha cliente pediu todos de tulipas. Olha quantas tulipas, todas coloridas aqui, ó. Então, o que que eu sempre faço, gente? Procuro a linha de acordo com uma estampa. Então, eu fiz essa tulipinha aqui, ó, nesse, nessa cor, que é o... Vou mostrando... Outra coisa que eu quero fazer também esse ano, cada pano que eu for mostrar pra vocês e se eu tiver a linha ainda e o nome, é lógico, eu vou tá falando pra vocês, tá? Todos eu faço com uma linha Anne, agulha número 2, tá? E os meus barradinhos, gente, até deixa eu explicar algo aqui também pra vocês. Os meus barradinhos, eles são, esses de tulipinha, são simples. Ele, eu cobro, acho que não sei se eu falei aqui que eu cobro... Era 10 reais, esse ano passou pra 11. Então, a minha cliente já pagou 11 reais em cada um. Eu faço esses barradinhos de tulipinha aqui, mais elaborados, se vocês quiserem também. Que é um barradinho que você faz... Eu fiz até num pano de chá o barradinho mais elaborado. Que você faz a tulipinha, sim, do jeitinho que tá aqui, mas tem uma carreirinha fechada, tem mais um pontinho V. Eu faço também. Mas o meu valor é 14 reais. Então, você que escolhe ou tulipinha desse modelo por 11, ou outro modelo de tulipinha por 14 reais, tá bom? Então, esse vai ser o meu valor. Aí, às vezes, a pessoa pode falar assim, ah, ela faz só barradinho simples. Faço, gente, simples, pelo preço que eu cobro nos meus panos. Agora, se eu for fazer um barradinho aí de 4, 5 carreirinhas, é lógico que não dá pra cobrar 10 reais. Não tem nem cabimento, né? E outra, muita gente já acha que o meu valor de 11 reais é barato. Imagina eu fazer um bico enorme por 11 reais. Não paga nem a linha, nem o pano. Então, é isso que eu queria que muita gente entendesse, que eu faço, sim, barradinhos mais elaborado, de acordo com a gente combinar, tá? O preço, o tamanho. É lógico que fica um pouco mais. As exigências que você queira, né? Aqui, ó. Aqui é simples, mas eu sei fazer também caseado com picô do lado. Só que pensou você fazer cada caseado desse aqui, ó? Pra você fazer o barradinho aqui embaixo, com picôzinho aqui. Gente, vai linha. Vai muita linha. E a linha Anne não é barata. Muita gente que trabalha com pano aí sabe que a linha Anne não é baratinha. Ela é um pouco salgadinha, o preço. Então, tá aqui, gente, o meu pano. Ó, fiz esse aqui do leãozinho. Qual linha? Eu vou mostrar aqui a linha pra vocês. Ó, usei esse aqui, ó. Cor 4131. Dark cheddar, ó. Tem uma querida que falou pra mim que não era só pra eu falar o nome, mas o número. Porque tem muitas que não tem nome. Tem só número. E realmente, acho que tem uma ali que não tem o nome. Ela tem só a cor. O número. Tá? Então, é essa linha aqui que eu usei, ó. Tá? Olha aqui. Super combinou, né? Então, ó, que bonitinho. E sempre, gente, quando é uma linha lisa, sem ser mesclada, eu uso o mescladinho verde. Esse aqui, ó. Ele é oliva. Cor 9452. Ó. Essa cor aqui. Tá? Então, eu não vou ficar mostrando ela de novo pra vocês quando eu mostrar um barradinho de cor lisa. Tá bom? Então, esse aqui da... Do leãozinho. Ó, que coisinha linda. Ah, e onde eu compro meus panos? Gente, ultimamente eu tô comprando os meus panos em Nova Odessa. O último vídeo de comprinha que eu coloquei aqui no canal tem o número do telefone do WhatsApp da fábrica onde eu comprei. Tá bom? Então, eu não fico colocando o link nos meus vídeos porque eu não sou patrocinada. Tá, gente? Eu pago. Não tenho nem desconto. Então, por isso que eu não fico pôr no número. Mas no primeiro vídeo da comprinha eu coloquei, sim, em agradecimento pelo cara ser muito gentil comigo. ter... O dia que eu fui lá era um sábado e ele abriu só pra me receber. Então, naquele vídeo lá tem o WhatsApp dele lá em agradecimento pra quem quiser comprar também esse pano aqui. É um pano muito bom, tá? Vocês vão ver lá no vídeo de comprinha o tamanho, quanto que eu paguei. Tudo certinho. Ó, esse aqui é muito lindo também, gente. Olha que lindo dessa menininha aqui, ó. Olha que pano lindo. Fiz aqui nessa cor azul. Olha que lindo. Esse aqui eu já fiz o... O verdinho na cor lisa, que é... Deixa eu mostrar aqui também já pra vocês. Cadê a cor lisa? Verde. Esse verde aqui, ó. Eu usei o verde cítrico. Olha que lindo. Tem outro tipo de verde aí que você pode estar usando também. A cor dele é 59,47. E esse azul aqui é... Cascata, tá? A cor 91,13. Lindo, lindo, né? Olha que lindo, gente. E super combinou também, né? Essa estampa é linda, gente. É maravilhosa. Eu amo essa estampa aqui, ó. Muito linda. É... Esse aqui eu fiz no... O barradinho no roxinho, ó. No roxinho. Vou mostrar mais de pertinho aqui, ó. Ah, que cor que é esse aqui? Esse aqui, gente, eu tô sem o nome dele. Mas é esse aqui, ó. Tô sem o nome. Eu não lembro, eu acho que eu joguei. Porque eu não costumo jogar, porque eu guardo. Porque depois, se eu precisar, eu tenho o nome. Esse aqui eu não consegui tirar o fio de dentro. Então, eu tirei por fora. Então, por isso que aí eu coloco num saquinho pra guardar. Aqueles saquinhos pequenininhos, que eu até deixei separado uma aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Depois eu mostro um saquinho ali onde eu guardo eles. Então, é essa cor aqui, tá, ó. E o verde é aquele que eu já... Que eu mostrei pra vocês. Então, olha que lindo que ficou esse. Esse aqui também, do Tucano, maravilhoso. Olha que pano lindo, gente. Olha aqui. Esse aqui eu fiz nessa aqui mesclada, que é o hibisco. Deixa eu ver se é hibisco mesmo. hibisco amarelo. Cor 91, 65. Essa cor aqui, ó. Tá? Olha que lindo, gente, que ficou. Esse aqui, ó. Fiz num azulzinho. Esse é céu, azul céu? Não. Hortência. 21, 37. Esse aqui eu falei o número pra vocês, gente. É 91, 65, né? Ó, esse aqui também fiz no verdinho mesclado, porque ele é liso, ó. Que coisa mais linda que ficou. Esse aqui, lindíssimo também. Eu amo essa estampa aqui, gente, ó. Tem uns, um ou outro aqui, gente, que não é da Nova Odessa que eu comprei. Que é uma penúltima comprinha que eu comprei no Mercado Livre. Tem aí o vídeo também. Se quiser procurar aí, tá no penúltimo vídeo. Esse aqui ainda é, acho que é dessa comprinha da Mercado Livre, eu acho. Ó, fiz no vermelho. Olha que coisa linda, gente. E esse aqui, esse verde aqui, gente, como eu não tinha o verde bandeira, acabou até, eu preciso comprar, eu usei esse verde esmeralda. 63, 63. Olha que lindo, gente, verde esmeralda. Eu usei aqui, ó. Então, eu não usei o mescladinho, porque eu não tinha também um mesclado verde assim, e eu gostei, porque combinou também com as folhas. Olha isso, que gracinha e bem delicadinho. A galinha, acho que a galinha e o galo com os seus pintinhos. Olha que coisa linda. Esse aqui eu fiz no amarelo sol, ó. Amarelo sol. Deixa eu ver se é isso mesmo. Raio de sol. Ó, é esse verde, esse amarelinho aqui, tá? Esse aqui também, gente, ó, eu não consegui tirar o de dentro, então eu coloco num saquinho assim, ó. Tá? É esse mescladinho aqui. Olha que fofinho que ficou. Esse aqui, eu ia fazer ele no lilás. Mas como eu já tinha feito um mesclado, daí eu mostrei pro meu filho, né, ele falou, eu falei, você acha que combina? Ele falou, eu acho que combina. Daí eu peguei e fiz, gente. Eu não tinha feito nenhum dessa estampa da corujinha aqui, ó. Com essa cor aqui. Olha que lindo que ficou. Olha. essa cor aqui, ela é a cor... Gente, eu não peguei essa cor. Ah, peguei, peguei. Pera aí. Essa aqui é a Bordeaux. 37,94. Essa cor aqui, ó. Tá? Bordeaux. Essa estampa é maravilhosa. Olha. Que fofa. Fiz nesse amarelinho aqui, ó. Que é o amarelo solar. Cor 1317. Muito delicadinho também. Olha que fofinho. E esse aqui, que é na cor laranja mesclado. Só que esse laranja mesclado, gente, eu... O meu... Deixa eu ver. Eu acho que eu não peguei. Parece que ele acabou. É um laranja mesclado, tá? No papelzinho lá tá escrito laranja. Mas ele é um mesclado. E fiz no verdinho também. Olha aqui que lindinho que ficou. Então, gente, ó. Esses panos meus aqui. Aquilo que eu falei pra vocês. Eu vendo por 10 reais cada um. Os meus panos. Tem gente que fala assim pra mim. Eu vou dobrando aqui, gente. Vou conversar aqui com vocês. Tem gente que fala assim pra mim. É... Ah, e se eu comprar tantos panos, por quanto que você faz? Gente, os meus panos, eles são nesse valor. Eu não faço por atacado. Eu não vendo pra revenda. Se a pessoa compra pra revenda, ela paga o mesmo preço que eu vendo um ou dois panos, tá? Só tem uma... Se você comprar... Eu vou até dar uma dica aqui pra você. Se você comprar mais de 20 panos, eu faço pra você por 10 reais. Se você comprar mais de 20 panos, eu faço por 10 reais. Tá bom? Então, esse vai ser o meu valor. É... Ah, esses daqui a pessoa já pagou 11 reais, que é o preço novo que eu tô cobrando. Se você quiser, fala assim, ah, mas eu quero só 10. Então, é 11 reais cada um. Acima de 20, 10 reais. Tá? Aí eu faço... Posso estar fazendo esse valor pra você. Mais de 20 panos. Por quê, gente? A linha, ela é muito cara. Tá muito cara. Esse ano, tão falando aí que vai aumentar mais ainda o valor dos materiais, da matéria-prima dos trabalhos, dos... Das fábricas, né? Que fazem, que compram matéria-prima pra desenvolver os materiais que nós trabalhamos. dizem, né, que tá muito caro, tá vindo já com novo aumento esse ano. Então, não tem como a gente manter o mesmo preço das nossas coisas. Tem gente, sim, por aí, em outros canais, que vende bem mais barato que eu. Só que, tem muita gente que tá reclamando aí que não tem a mesma qualidade. Já tentaram comprar cliente minha, comprar de outras crocheteiras aí, e se, falou assim, que o barato saiu caro. porque não serviu nem pra revender os panos que comprou aí de algumas pessoas. Por quê? Muito mal feito, muito mal acabado, e as pessoas ficaram decepcionadas com os trabalhos. Então, gente, o que adianta você fazer um negócio correndo, um negócio todo mal feito, tudo ali sem carinho, sem capricho, pra vender um monte, vender mais barato. às vezes tem gente que vai assim, ah, esse fulano tá vendendo por tanto, ah, eu vou vender mais barato, pelo menos eu vou ganhar cliente pra mim. Só que você vende uma vez só, depois você não vende mais. Por quê? Porque não adianta nada você vender um negócio mal feito pra pessoa, e a pessoa nunca mais voltar a comprar com você. Então, gente, eu já tô até aproveitando falando isso aí pra vocês, porque aconteceu, certo? Eu não tô falando isso aqui por falar não, aconteceu isso aí com algumas pessoas, não vou falar quem, mas andou comprando uns panos de umas outras pessoas que não gostou e disse que nunca mais compra. Por quê? Porque foi lá, achou que é mais barato, ah, vou comprar, né, vou experimentar novas estampas, novos trabalhos, novos, e acabou o barato saindo caro, que nem pra revenda conseguiu vender. Então, uma coisa que eu falo pra vocês, vamos caprichar, gente, vamos caprichar aí nos nossos panos, nos nossos barradinhos, eu gosto de fazer assim, gente, pra tirar uma fotinha, tem muita gente que fala assim, ah, faz assim um, o meu, eu já até comentei com algumas pessoas que os meus panos, maioria das clientes que vem, não é nem por causa da estampa, gente, é por causa do barradinho, eu tenho cliente aí que compra sempre comigo, compra, já comprou muito, muitos panos comigo, e ama o meu trabalho, e teve algumas que quis mudar pra poder ter um precinho melhor pra revenda, só que não se deu bem, e veio toda, né, então é isso aí, gente, não vou comentar muito mais sobre isso, tá, mas fica aí a dica, que o barato sai caro, então, procura comprar uma coisa de qualidade de alguém, ah, a pessoa faz 30 pano, 40 pano por dia, gente, se eu fizer 10 pano no dia, é com muita luta, se eu pegar de cedinho até de noite, porque eu gosto de caprichar no meus trabalhos, eu gosto de caprichar no barradinho, eu tenho a maior cuidado, cuidada dos cantinhos, dos panos, na hora de fazer o caseado, então, a gente tem que se dedicar aquilo que nós gostamos, se dedicar ao nosso trabalho com carinho, não adianta eu fazer uma peça toda correndo, toda assim, ah, eu vou aproveitar aí, como é revenda mesmo, vou aproveitar todos os restinhos que eu tenho de linha, e vou fazer uma fantasia no meu pano de prato, gente, é, eu não gosto de fazer isso, barradinho pra mim o máximo é duas, três cores, até três cores, eu ainda acho muito assim, mas eu não faço esse tipo de coisa, não, aproveitar os restos de linha que eu tenho pra fazer um negócio mal feito e sair vendendo aí pra minhas clientes, então, vamos caprichar no nosso trabalho, tá, gente, pra você ter aí clientes fiel pro resto da vida, eu tenho clientes fiel, que tentou dar uma saídinha e comprar algumas coisas de alguém, só que voltou já correndo pra mim de novo, tá, então, um alerta aí pra você, você que faz barradinho em pano de prato, capricha aí, ah, é a sua primeira vez, sua primeira cliente, então, capricha, não que eu vou falar capricha mais ainda, não, capricha do jeito que você capricha pra todo mundo, pra ela voltar novamente com você, tá bom? Então, gente, ó, não esquece de deixar aí quantos panos de prato eu fiz no ano de 2023, não contando com essa, com esses dez aqui, isso aqui já é do ano que vem, já é desse ano, tá bom? Então, gente, ó, beijos pra todos, no próximo vídeo.